Música Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito E a desobediência representa respeito Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos E os longos caminhos curtos Música Basicamente trago essa ideia de que a gente tem duas forças de sobrevivência Uma que é essa de preservação das coisas Que lá no texto original bíblico era trazido com essa ideia de crescer e multiplicar A ideia da força de reprodução E em contrapartida a ela tem uma força que é essa força do ser humano De seguir seu caminho com autonomia Que ali é representado poeticamente com a comer de uma árvore Que era interditada ao ser humano Esse ato transgressor de Eva e Adão Marcam aqui um pouco esse lugar importante Para a espécie humana que é a transgressão Música Falas do Mofon Do fundo das gavetas, de dentro de pastas e envelopes Do fundo do silêncio encardido em folhas de jornal O cinema e a poesia sempre tiveram muito interligados Eu comecei a perceber esse problema quando teve uns debates em Pésaro Nos anos 60 E o Pasolini escreveu sobre cinema de prosa e cinema de poesia Então eu comecei a embarcar nessa questão E comecei a prestar atenção nos filmes de poesia Tem um do Leopoldo Torrinissen Baseado num grande romance épico argentino O Martim Ferro Que é um filme que eu assisti nos anos 60 Maravilhoso, lindo E aí eu falei, eu quero um dia fazer um filme assim Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar com essa estética Em que aproximasse muito o cinema da poesia Música Lado a lado no Ministério sentavam-se personagens da velha república Companheiros de Getúlio da Revolução de 30 Experientes políticos João Goulart, aos 36 anos Representou o desejo de Vargas de injetar sangue novo na política brasileira Música